Oi gente, olhou aqui novamente para falar de uma belezura que eu conheci há poucos dias e fiquei encantada gente, um perfume incrível, um perfume um pouco vintage posso dizer, sim ele é vintage, mas é um cheiro tão incrível, tão envolvente, tô falando gente desse maravilhoso aqui ó, o Eu de Moisele de Givenchy, eu peguei ele aqui assim ó, só que eu já usei claro para sentir o perfume e eu gostei muito desse perfume. Ele é um perfume, ele tem uma coisinha assim doce, bem gostosa, ele é classificado como floral, é um lançamento de 2010, quem assina fragrância é François Demache, nas notas de topo tem o Limão Verdadeiro, Amalfi, Manjericão e Tangerina. E nas notas de decoração tem tintura de rosas e Ylang Ylang, que deixa ele com esse, essa coisa atrativa né, o Ylang Ylang ele é uma nota que deixa os perfumes quentes, atrativos, aqueles perfumes que dá para você atrair um boy né, dizem que é mais ou menos por aí né, aí no fundo ele tem o Almisca, Ambreta e Fava Tonka. Bom, eu sinto nele, de primeira eu senti o Ylang Ylang nesse perfume aqui, e eu gostei tanto desse perfume que eu já vou encomendar outro, gente, ele é maravilhoso, não é um perfume fácil de encontrar e não é um precinho tão acessível. Teve uma ótima evolução na minha pele, uma ótima fixação, projeção, ele vai mudando sabe, você borrifa ele, aí ele fica de início você sente aquela coisa cítrica, depois ele, você sente uma coisinha doce assim sabe, e essa rosa dele que é maravilhosa, que eu sinto bastante, o Ylang Ylang, claro que como eu já disse é uma nota atrativa, uma nota sensual né, o Ylang Ylang faz isso com os perfumes, e eu fiquei assim apaixonada por ele, e eu não sei porque ele me lembrou esse daqui que eu amo, me lembrou assim um pouco o Oman de Ralph Lauren, não sei porque eu já procurei identificar, né, mas ele me lembrou assim sabe, não é que parece é igual, não, ele me lembrou este daqui, aí acho que é por isso que eu gostei, porque muitos sabem que eu amo esse perfume aqui, o Oman né, de Ralph Lauren, e eu acho também ele lembra um pouco a, o Terracota, sabe, como o Terracota também lembra o Ralph Lauren, aí a gente acaba assemelhando uma coisa a outra né, eu gostei dele devido isso, eu né gente, cada um tem um olfato diferente né, eu não sei, alguma coisa, eu olho aqui nas notas, não vejo assim, só a rosa né, ele tem a tintura de rosa, o Oman ele tem rosa, mas a rosa do Oman é rosa turca né, bom, mas tudo é rosas né, acho que é isso, sabe, que deixou ele com essa coisa parecida, mas é um perfume maravilhoso, me surpreendi, ele tem esse frasco já um clássico né, o cheiro, ele tem um cheirinho vintage, mas é um cheiro muito gostoso, não é aquele vintage batidão, sabe, então é um perfume para você apostar nele, tá, um perfume para qualquer ocasião, é esse daqui, o Eu de Moisele de Givenchy, beijão para vocês e tchauzinho.